Senadora Marta, como eu disse ontem e repeti hoje, na terça-feira próxima o governador vai ter o seu julgamento no Tribunal Supremo Eleitoral por já ter sido caçado numa outra ação de conduta vedada e atividade ilícita ao usar a rádio do governo para fazer propaganda eleitoral em seu benefício e em desfavor do candidato contrário. Nesse ele já foi condenado, falta só a palavra final do Tribunal Supremo Eleitoral. E aqui nessa de hoje, lá do TRE, ele deverá ser condenado, porque são tantas evidências que o Ministério Público Eleitoral constatou que é impossível de realmente o Tribunal Eleitoral do meu Estado não acatar a cassação pela representação do Ministério Público Eleitoral. Eu quero, por fim, senadora Marta, pedindo um minutinho mais de tolerância de V. Exª, pedir a transcrição dessas matérias e lamentar que o meu Estado esteja sendo desgovernado por esse governador, que é o zero e vezes zero em corrupção, tanto eleitoral quanto administrativa, chegar ao ponto em que a população, através dos seus movimentos sociais e sindicatos, dizer que só a Justiça pode moralizar o Estado de Horaima. E eu também acredito nisso, porque se não, se formos esperar que, de fato, outras instituições o façam, não vão fazer. Porque quem vai fazer? A Assembleia do Estado, que tem um pedido para processar o governador, uma ação que entrei contra o governador, já está lá há vários meses e a Assembleia não decide. Então, tenho a minha fé que o Poder Judiciário vai repor o meu Estado ao caminho do bem, da verdade e do progresso.